É, porque lá no início, né, a implantação da central de atendimento, ela foi específica só para a área de tecnologia. Então, quando a pessoa entrava no sistema, só tinham as categorias de tecnologia, né, sistema, infraestrutura e assim por diante. Então, se a pessoa tinha uma necessidade, por exemplo, da área financeira, ou no nosso caso, né, a gente tem a área operacional, que cuida do back office, né, dos corretores, se havia uma necessidade da área de tecnologia, ela sabia para quem falar. Ela sabia em qual canal atuar e como fazer o acompanhamento. Mas a gente percebeu, né, ao longo do tempo, né, depois que a gente experimentou, né, a gente fez o atendimento através do acelerato e utilizou a própria equipe de tecnologia como cobaia, daí nesse caso, para saber se dava certo, se fazia sentido, né, e tudo mais, então a gente foi o piloto, né, da nossa própria empresa para poder ver se a ferramenta era a mais adequada, se fazia sentido, né, estabelecer a comunicação através daquele canal. E depois de um ano, né, que a gente passou a entender como fazia, como era o funcionamento, né, obviamente tinha uma série de coisas que eu não entendia sobre a plataforma no início, que foi amadurecendo, inclusive com o suporte seu e com o suporte aí da sua galera aí, foi possível entender melhor, foi possível saber utilizar melhor, né, as ferramentas disponíveis, porque às vezes você tem uma ferramenta lá e se você não entende o propósito de criar um gatilho, de parametrizar isso ou em detrimento daquilo, você acaba não usando toda a performance que o sistema tem disponível, né, e nesse sentido vocês ajudaram bastante, então quando a gente percebeu que não só fazia sentido como, né, não tinha por que não as outras equipes não terem a equipe dentro do acelerato, aí a gente partiu para as outras equipes, né. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho